Alô Souza, paridão Moisés, paridão Aumenta o volume que o verão é nosso É o bruto Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Eu gosto dela, gosto da amiga dela Eu gosto dela, gosto da amiga dela Gosto da prima dela Vem sentando, rebolando, cavalgando, galopando Vem sentando, rebolando, cavalgando, galopando, 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 galopando Galopando, 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 galopando Alô, parede MP Alô, minho, gravações Gravando que é sucesso Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Eu gosto dela, gosto da amiga dela Eu gosto dela, gosto da amiga dela Vem sentando, rebolando, cavalgando, galopando, 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 galopando Vem sentando, rebolando, cavalgando, galopando, 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 visitando, rebolando, cavalgando, galopando, visitando, rebolando, cavalgando, galopando, galopando G10, Isadão, o bruto dos paredões Alô, Fábio, paredão Paredão, pula-revoada Aumenta o volume que o verão é nosso Tu foi embora Me pediu pra eu não ligar Só que agora quer voltar Agora quer voltar Eu tô de boa E tu fica me ligando E só pra impressionar Mandou um vídeo chorando Boto uma câmera Escondida Pra tu me ver botando Uma câmera escondida Pra tu me ver botando E filma eu Macetando Filma eu Macetando Filma eu Macetando A amiga que mandou tu me largar Agora ela tá sentando Filma eu Macetando Filma eu Macetando A amiga que mandou tu me largar Agora ela tá sentando E pra cantar comigo Meu parceiro Romayu No bando do chat Me vai cá Inferente Tamo junto Meu parceiro G10 Zadão Tu foi embora E me pediu pra eu não ligar Só que agora quer voltar Agora quer voltar Eu tô de boa Eu tô de boa e tu fica me ligando E pra impressionar Mandou um vídeo chorando Com a câmera escondida Pra tu me ver botando Com a câmera escondida Pra tu me ver botando Filma eu Macetando Filma eu Macetando Filma eu Macetando A amiga que mandou tu me largar Agora ela tá sentando Filma eu Macetando 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 Valeu meu parceiro G10 É sucesso E aí Joga pra cima Valeu Romário Valeu Valeu Tamo junto Oi gente Quem falou cantor G10 pisadão E eu sou o ganhador da cota Valendo o milhão Alô Nanã Premiações Avisa Que é o bruto G10 Pisadão O 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 Eu jogo Ela joga Só ganha Quem aposta Eu jogo Ela joga Só ganha Quem aposta Uma cota premiada Isso sim é bom demais Não conto pra ninguém Mas haverá sinais Vai ser praia Piscina Picanha Pitu Patrícia Paola Paulinha Priscila Popô Popô pra cima Minha cota premiada Vou gastar com essas meninas Pupô Popô Pra cima Pupô Popô Pra cima Minha cota premiada Vou gastar com essas meninas Alô Alô Bahia São de cá Sonho Acessores E todos os paledores De Itabuna Eu jogo Eu jogo Eu jogo Ela joga Só ganha quem aposta Uma cota premiada Só ganha Só ganha quem aposta Uma cota premiada Isso sim é bom demais Não conto pra ninguém Não conto pra ninguém Não conto pra ninguém Mas haverá sinais Vai ser praia Minha cota premiada Minha cota premiada Vou gastar com essas meninas Popô Popô Pra cima Popô Popô Pra cima Minha cota premiada Vou gastar com essas meninas Alô Paredinha Souza Piroso Paredão Aumenta o volume Que o verão é nosso Z10 Ela é especial Toda mulher é incrível Cuida bem da tua preta Pra tu não correr perigo Ela gosta de respeito De carinho e de cuidado Mulher não fica atrás Mulher fica é lado a lado Tá contigo na derrota Tá contigo no sucesso Leva pro paredão Que a tua princesa desce Ui desce, preta desce Ui desce, preta desce Ui desce, preta desce Ela é especial, toda mulher é incrível Cuida bem da tua preta pra tu não correr perigo Ela gosta de respeito, de carinho e de cuidado Mulher não fica atrás, mulher fica é lado a lado Tá contigo na derrota, tá contigo no sucesso Leva pro paridão que a tua princesa desce Oi desce, preta desce Oi desce, preta desce Oi desce, preta desce Desce, 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 desce Oi desce, preta desce Oi desce, preta desce Oi desce, preta desce Desce, desce, desce Oi desce, preta desce Oi desce, preta desce Oi desce, preta desce Oi desce, preta desce Desce, desce, desce Oi desce, preta desce Oi desce, preta desce Desce, preta, desce, 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 desce Cabelo enrolado, tatuado, postura de maluqueiro Tu gosta do meu beijo, gosta do meu cheiro Pregada bruta, enfesado, saliente, com jeitinho descarado E ela gosta, e ela gosta Eu tô botando bolado, tô botando bolado, tô botando bolado Com a pegada bruta e com jeitinho descarado Eu tô botando bolado, tô botando bolado, tô botando bolado Com a pegada bruta e com jeitinho descarado Eu tô botando bolado, tô botando bolado Alô, torre malcriada, torre que é o do céu E todos os paredões de tabuna Cabelo enrolado, tatuado, postura de maluqueiro Tu gosta do meu beijo, gosta do meu cheiro Pegada bruta, enfesado, saliente, com jeitinho descarado E ela gosta, e ela gosta Eu tô botando bolado, tô botando bolado, tô botando bolado Com a pegada bruta e com jeitinho descarado Eu tô botando bolado, tô botando bolado, tô botando bolado Com a pegada bruta e com jeitinho descarado Eu vou botando bolado, tô botando bolado, tô botando bolado Com a pegada bruta e com jeitinho descarado Tô botando bolado, tô botando bolado, tô botando bolado Um abraço especial pra todos os palidões do Brasil que tá estourando com o bruto Alô, Souza, palidão, parede MP, vamos comer água, avisa que é o bruto G10, Isabel, o bruto dos palidões Esse amor, vampiro, tá me deixando louco Ela não tem pena do meu coração Chega de macio no meio da noite Me ama, me morde o pescoço com tanta paixão E apaixonado Eu fico pensando Se ela é real Ou estou apenas sonhando Assim desse jeito O nosso amor acontece Ela só sai de mim Só sai de mim Depois que o dia amanhece O amor, vampiro, me deixando louco com doce veneno Me deixa dormindo E quando acordo Tô sempre querendo O amor, vampiro, me deixando louco com doce veneno Me deixa dormindo Me deixa dormindo E quando acordo Tô sempre querendo G10, Isabel, o bruto dos palidões Esse amor, vampiro, me deixando louco com doce veneno Esse amor, vampiro, tá me deixando louco Me ama, me morde o pescoço com tanta paixão E apaixonado E apaixonado Eu fico pensando Se ela é real Ou estou apenas sonhando Assim desse jeito O nosso amor, vampiro, me deixando louco com doce veneno Me deixa dormindo E quando acordo Tô sempre querendo Alô, vampiro, me deixando louco com doce veneno Me deixa dormindo E quando acordo Tô sempre querendo Alô, milho, gravações Estourou Alô, milho, gravações Alô, milho, gravações Obrigado.